Então, boa tarde a todos e a todos. É um grande prazer para a gente dar aqui as boas-vindas a todos vocês para poder participar desse programa de mentorias. Vamos ter hoje a nossa primeira palestra do programa de mentorias. E eu gostaria de falar que esse programa de mentorias foi uma iniciativa dos membros representantes, né, do grupo de afiliados, e ele é destinado tanto para os membros e para os ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Raquel, você pode passar para o próximo slide? Raquel? Obrigada. Então, os objetivos desse programa de mentorias é, primeiramente, contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da ABC. Também, com esse programa de mentorias, a gente quer promover a discussão de diversos aspectos da vida científica com profissionais renomados. Também encontrar uma linguagem comum entre pesquisadores que estão no começo e no meio de suas carreiras, bem como promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que se tornem futuras lideranças em sua área de pesquisa. E aí, a gente já montou uma agenda, né, para esse ano, com algumas, alguns programas de mentoria. Então, hoje, né, vamos ter o prazer e a honra aí de assistir a professora Márcia Barbosa, da URGS. Ela vai falar hoje sobre liderança científica. E aí, no mês de novembro, também na sexta-feira, às duas e meia, a gente vai ter também o prazer de escutar o Martin Blockson, que trabalha na Better Food Thinking. Ele vai falar sobre pensamento estratégico. Em dezembro, também vamos ter, né, o privilégio de escutar a Gilca Villarrares Salisbury e Margareth Krebs, de Stanford. E elas vão falar sobre liderança colaborativa. E aí, a gente pede, né, caso vocês tenham sugestão de temas e nomes para as próximas mentorias, que vocês enviem para a gente por e-mail, para que a gente possa organizar próximas mentorias, né. Então, a gente espera contar com a participação de vocês, né, nas próximas mentorias, nessas que estão por vir. E também, acho que a Ana colocou aí no chat para vocês o e-mail, caso vocês depois queiram mandar sugestão. Então, boa tarde, pessoal. Pede para o áudio, Rodrigo. É um prazer apresentar hoje a professora Márcia Barbosa, membro titular da BC e da The World Academy of Sciences. Márcia é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com o modelamento de água. Em 2013, recebeu o prêmio internacional da L'Oreal for Women in Science. Em 2020, foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das sete cientistas que moldam o mundo e foi eleita pela revista Forbes como uma das vinte mulheres mais influentes do Brasil. Márcia é uma líder nata e hoje vai nos contar um pouco da sua trajetória. A gente vai utilizar aqui a função levantar a mão. Então, acionem essa função do Zoom quando quiserem fazer perguntas no final da palestra. Márcia pode começar quando estiver pronto. Deixa que eu estou compartilhando a tela. Quando me convidaram, eu fiquei, o que que eu vou falar? Afinal de contas, eu não sou coach profissional, eu entendo de um, de uma amostra, ah, sobre vida científica, que é a minha amostra. Então, eu vou falar sobre a minha amostra de vida científica e, com sorte, essa minha amostra vai ter interfaces e intersecções com a amostra da vida de cada um de vocês e, quem sabe, né, essa amostra ajude vocês a entender. Primeira coisa que eu acho sempre curioso quando eu falo com as pessoas, principalmente divulgação científica, é que as pessoas têm a impressão que cientista nasce velho, né? Então, as pessoas têm a impressão científica, né? E aí, em março de 64, repito, março de 64, meu pai, um sargento da aeronáutica, é transferido do Rio de Janeiro, da Praia de Ipanema, para a Praia de Ipanema, em Porto Alegre. Porto Alegre também tem uma Ipanema, não é tão charmosa, mas é uma Ipanema. E aí, vocês já percebem que a minha infância, ela foi em meio com bastante estresse durante a ditadura militar, porque eu cresci numa vila militar. Então, foi uma infância não muito rica, porque sargentos não ganhavam alto salário e eu vivia numa bolha que achava que os comunistas tiravam sangue de criancinha. Eu sempre me perguntei se eles tinham um grande banco de sangue, ou seja, perguntar perguntas inconvenientes povoaram a minha infância para grande tristeza do meu pai. Eu estudei escola pública, e aí são duas fotos dessa escola, um da época que eu era estudante nessa escola, e uma mais atual, a escola continua existindo, e as memórias que eu tenho dessa escola é que quando o professor faltava, a gente carregava tijolo para continuar a obra, e que eu tive uma grande, talvez a oportunidade mais interessante da minha vida, quando o diretor da escola ganhou um grupo de experimentos da plataforma Bender, e ele não tinha quem montasse isso. E ele pediu para eu ir à noite no colégio montar. E eu montei todos os experimentos que a gente conseguia fazer durante o dia, porque eu morava do lado do colégio na época, e essa experimentação, essa experiência para mim foi a que definiu que eu queria ser cientista. Tem até um caso bem interessante, que uma vez eu estava montando uma bancada de química e resolvi construir um forno com resistência elétrica, tu pega um tijolo, tu faz uns furinhos, faz uma resistência para secar as amostras lentamente. E me lembro que eu conectei mal o forno, e quando liguei na tomada eu coloquei a luz do colégio, era noite, toda abaixo durante as aulas. Aí eu fui lá, liguei de volta, consertei, e nunca o diretor descobriu que tinha sido eu que tinha colocado a luz abaixo do colégio. Provavelmente eu teria perdido esse cargo, gostava tanto de estar trabalhando à noite lá, sem ganhar nada, obviamente. Mas aquela sensação de lutar para descobrir, descobrir, consertar, eu queria ter para o resto da minha vida, e foi isso que definiu. Eu não, eu quero ser cientista, porque cientista tem esse sentimento sempre. Quando chegou o vestibular, como a maioria de vocês, eu tinha um menu para escolher, menu de coisas, né? Eu tinha nota suficientemente boa no colégio, e tinha feito vestibular no segundo ano científico, eu sabia que eu poderia passar em qualquer coisa. E aí começaram as profissões familiares, né? Uma família que nunca ninguém tinha chegado na universidade, minha mãe tinha ensino fundamental, meu pai tinha feito o ensino médio dentro do militar, então, para ele estar na universidade era uma mudança de fase. Então, minha mãe queria medicina, porque medicina era chique, meu pai queria engenharia, porque meu pai era eletricista, o diretor da escola, como eu escrevia artigos na escola, queria que eu tirasse letras, e aí eu decepcionei todo mundo e fui fazer física. E entre uma universidade muito diferente da universidade que vocês entraram, muito diferente da universidade que nós temos hoje. Eu entrei numa universidade que era uma selva de privilégios. Eu entrei na sala e eu não era só a única mulher na sala. Meus colegas vinham das escolas privadas, meus professores tinham sobrenomes que não eram portugueses, meus colegas e professores eram homens e todas as lideranças, inclusive as lideranças estudantis, eram homens. Ah, então é nesse espectro, e aqui só para mostrar, dos 80 alunos que entraram no curso de física, quando eu entrei eram oito mulheres, das quais só seis nos encontramos, e aí em cima está uma foto de nós seis estudando para uma prova de física, e lá embaixo nós nos encontrando anos depois, porque a única que se formou em física, as outras foram muito bem sucedidas em outras áreas, mas a única que terminou física fui eu. E aí começa um curso que demanda muito estudo, num momento que nós tínhamos uma evolução política no país, em que a gente tem que tomar decisões, e essas decisões perseguem a vida da gente, como cientista, quase que o tempo todo. A gente tem a paixão pelo estudo, então tem que estudar muito, mas ao mesmo tempo a gente está envolto num banho térmico, que é o país que a gente vive, e aí chama por a gente se posicionar, e obviamente a gente tem que fazer festa. Ah, muitas vezes na vida dos cientistas, eles optam por uma única coisa, e é isso que eles querem fazer, é isso que eles sabem fazer, é isso que eles têm que fazer. Ah, esse não, no meu caso, eu queria fazer todas essas coisas, então dormir durante a minha graduação, mestrado e doutorado foi um luxo. Ah, porque eu queria estar participando do movimento estudantil. Só para contar um episódio, num certo momento, eu decidi que eu ia concorrer ao diretório acadêmico, para ser presidente do diretório acadêmico, porque mulheres não eram presidentes de diretórios acadêmicos naquela época. E montei uma chapa que a gente chamou, que eu chamei de frente ampla, porque uma segunda coisa que acontecia na minha época, meio parecida com o que acontece agora, é que tinham 50 tons de esquerda, que para mim era um grande, uma menina vindo da escola pública, que nunca tinha visto filosofia ou história profundamente na sua vida, eu achava muito ridículo um stalinista achar que é diferente de um trotskista, achar que é diferente de um mauista, eu achava tudo aquilo a mesma coisa. Então eu montei uma chapa que chamei de frente ampla, que juntava um representante de cada um desses movimentos para concorrer no diretório acadêmico, mas eu seria presidente e isso eu exigi, eu vou ser presidente. E me lembro que os anarquistas encheram de cartazes no Instituto com umas fotos, não fotos, mas com cartuns de mulheres com seios à mostra, dizendo, esta é a única frente ampla que a gente aceita. Ou seja, já naquela época, o fato de uma mulher levantar a voz e dizer, eu quero concorrer, era uma coisa assustadora. Concorri, ganhei e tive uma gestão bem interessante com colegas que até hoje eu conheço, que estão em diversas partes do país e que atuam, um não atua mais em física, que é o Arnold Gustin, que se tornou tesoureiro do PT, mas os demais atuam em física até hoje. A invisibilidade, que é o que acontecia com as mulheres naquela época, ela é ruim, mas às vezes até ela tem umas vantagens. A gente construiu a representação estudantil e eu me lembro que muitas vezes o fato de eu ser representante de CENTE e ninguém conseguir me enxergar foi bem importante para conseguir construir pontos com os demais colegas. Quando eu saía de uma reunião de departamento e contava para o instituto inteiro o que os professores estavam tramando, os professores jamais ousavam pensar que aquela coisa pequena, moreninha vindo da escola pública, era a responsável por fazer aquela confusão toda no departamento. Então, esse tipo de confusão junto com estudar para as provas sempre fez parte do meu cotidiano. Às vezes na vida a gente tem que tomar algumas decisões. Eu fiz iniciação científica com uma mulher que desistiu devido às grandes pressões políticas que ela sofria interna na instituição de não ter voz mulher, ela desistiu de ficar na física e foi para a administração. Aí comecei a trabalhar com um professor que era uma pessoa maravilhosa, super agradável, até que chegou um pesquisador que vinha do exterior com uma ideia muito nova, muito revolucionária, mas era uma pessoa muito difícil. Então, às vezes na vida a gente tem que tomar decisões entre o confortável, que é ficar com quem tu gosta, com quem tu gosta de trabalhar e acha agradável, e trabalhar com aquilo que pode te dar espaço para crescer profissionalmente. E essa foi a minha opção. Eu optei por ficar sendo orientada pela pessoa difícil, que era a pessoa que podia me abrir algumas fronteiras profissionais importantes. Rapidamente eu descobri que quem não é visto não é lembrado, que era importante mesmo no comecinho do mestrado ir a todos os eventos que fossem possível e acessível para mim. Nesses eventos, eventos de física, são bastante, vamos dizer, contundentes. As pessoas fazem perguntas com muita firmeza, as pessoas têm, não brigas, mas elas têm linhas de pensamento muito firmes e as pessoas se acoplam a diferentes linhas. E eu descobri já no mestrado que isso acontecia também aqui no Brasil, no primeiro evento que eu vou, e era uma época em que os estudantes tinham muito mais espaço de fala e por uma razão de que lá, sei, o abstract era bom, eu não sei, eu terminei ganhando uma palestra oral, e no final dessa palestra oral, um pesquisador muito importante, mas que pensava o contrário daquilo que meu orientador estava trazendo, levantou e deu uma cacetada na minha palestra. Foi bem contundente. Nisso eu tive uma grande vantagem do meu orientador ser uma pessoa com dificuldades de comunicação imensas. Ele não se meteu, ele ficou calado. Que, aliás, é uma coisa que eu tento fazer até hoje com meus alunos. Eu deixo meus alunos, deixo meus colaboradores, quando perguntas são feitas a eles, que eles tentem responder. E a partir daí, obviamente, eu dei uma resposta firme e certeira, porque eu tinha muita consciência do meu trabalho, e a partir daí ficou muito claro que eu tinha ganho uma pessoa contra quem competir na comunidade, mas que era um pesquisador extremamente importante. Meu orientador, para fazer a minha vida um pouquinho mais fácil, colocou essa pessoa na minha banca de doutorado. Os anos passaram, e posso dizer que eu ganhei o Prêmio L'Oreal Unesco, porque essa pessoa foi uma das que me deu a carta de recomendação para eu ganhar um prêmio. Então, às vezes, a pessoa que tu pensa que vai ser o teu eterno inimigo é a pessoa de quem tu ganha respeito. Quando eu terminei o doutorado, vocês não podem imaginar como era mais fácil a vida no Brasil. As pessoas terminavam o doutorado já com emprego. E teve um concurso, na época que eu estava terminando o doutorado, eu poderia ter feito esse concurso, mas eu resolvi não fazer o concurso. Por quê? Porque se não fizesse o concurso, eu ia ter que ficar X anos no Brasil até poder sair para a post-doc. E eu queria muito ir para o exterior, para abrir os horizontes. Isso pode parecer pouco importante hoje, que o Brasil é um país situado no mundo, onde as conexões existem. Hoje a gente tem informações. Mas naquela época, a gente levava dois a três meses para receber uma revista científica. A gente estava sempre muito atrasado na informação. Era muito importante essa experiência no exterior. Então, eu arrisquei. Eu fui para o exterior e eu acho que as vezes pequenas decisões são fundamentais na nossa vida. E eu fui para a Universidade de Maryland, onde tinha um pesquisador muito famoso nessa área que eu tinha elegido. O nome dele é Michael Fisher. Hoje em dia ele já é aposentado. Ele sempre esteve nas listas para ganhar o prêmio Nobel. E ele aceitou essa latina com cara de latina, como eu costumo dizer, porque a gente tinha se encontrado num desses vários eventos que eu fui durante o meu mestrado e doutorado. E ele me conhecia. Conhecer as pessoas é muito importante. Então, sair e ver o evento foi uma coisa fundamental para mim. A experiência com o Michael foi muito interessante. Foram dois anos que eu trabalhei com ele. E eu gosto de pensar que ele é uma pessoa que sempre tratou todo mundo igual. Ele tinha postdoc da universidade mais brilhante que dividia sala comigo. O cara veio de Oxford. O cara vinha com um monte de recomendações. Ele tinha alunos absurdamente brilhantes. Mas ele tratava todos nós igual. Ele tratava todo mundo igualmente mal. Ele era uma pessoa extremamente exigente, com toque, com todas as coisas que pode imaginar e que competia cotidianamente com os estudantes, com os postdocs. Então, era um ambiente de profunda competição. Isso que são fotos do que... E a primeira coisa que ele disse, eu nunca vou esquecer, quando eu cheguei, era que A, eu tinha que aprender a dirigir. E que B, eu tinha que estar disponível sempre. E tinha que avisar se eu fosse passear ou sair nos finais de semana, porque ele poderia ter vontade de conversar comigo. Eu tinha que estar sempre disponível. Eu nunca aprendi a dirigir quando estava nos Estados Unidos. Aliás, nunca tinha dirigido fora do país porque sou péssima dirigindo. Mas estava disponível para as conversas. E ele me desafiou a fazer uma coisa diferente da que eu vinha fazendo, que é tudo que eu queria fazer, aprender coisas novas. E eu parti para um projeto muito interessante, que era tentar explorar como é que a gente faz para extrair petróleo de rochas utilizando água, óleo e detergente. A pergunta que ele fazia é qual é a mínima quantidade desse surfactante que eu tenho que colocar para tirar. O petróleo significa construir todo um diagrama de fases com teoria, uma teoria sofisticada chamada grupo de renormalização. Foi bem interessante construir toda uma teoria que me abriu uma série de portas, conheci muita gente, fiz muitas redes durante esse período. Nesse período, eu aprendi três coisas. Primeiro, que subserviência não é respeito. Eu respeitava ele, mas não era subserviente. Nós tínhamos embates bem calorosos, vamos dizer assim. Mas criava o respeito, apesar de eu nunca dizer sim, se eu achasse que ele era não a resposta. Depois que a gente tem que aproveitar as oportunidades, formando redes, conhecendo pessoas, estabelecendo novas colaborações. E que eu tinha que estar preparada para voltar ao Brasil, onde eu ia fazer ciência com menos infraestrutura. Portanto, eu ia ter que começar já na saída, pensar em problemas, que eu não precisaria ter a infraestrutura que eu tinha durante a minha estadia lá com o Marco. Volto para o Brasil. Numa época em que a estrutura acadêmica era bastante hierárquica. A gente tinha um projeto que chamava-se FENEPAM, que dava dinheiro nas instituições proporcional ao tamanho dos grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisa eram uma pirâmide com o chefe e toda a hierarquia. Volto para a mesma instituição onde eu tinha estudado, por questões familiares, o velho problema de dois corpos. E quando chega eu tinha essa opção. Vou entrar nessa estrutura piramidal, como um soldado, e esperar que lá ser eu, aquela pessoa que coordena o grupo, se aposente, lá ser eu, abandone, me passe o bastão. Ou vou dar uma badana para tudo isso e vou formar meu próprio grupo de pesquisa. Vocês já imaginam que, dois minutos me conhecendo, eu não vou ficar esperando ninguém me passar bastão nenhum. E eu criei o meu próprio grupo de pesquisa, o que gerou o maior estresse possível e imaginável dentro da minha própria instituição. Uma briga terrível que permeou a comunidade científica da área de mecânica estatística. Todos queriam saber por que essa guria fez essa coisa, essa tremenda desconsideração do seu ex-orientador. E essa aqui é uma fotinha do meu primeiro grupo de pesquisa. Quando eu olho eu fico triste, porque eu me vejo tão novinha. Mas estou eu, sem necessidade de usar óculos, o que era uma maravilha. Eu, meus dois alunos de doutorado. O Mário Tamashiro, que agora é um professor da Unicamp. Os dois alunos são professores aqui na UIFEL. E um colaborador, que foi uma pessoa que também trabalhou com o Michael Fischer. E um dia o Michael me liga e diz, Márcia, tem esse postdoc meu aqui, que é casado com uma brasileira. A mulher dele pegou um avião e foi embora para o Porto Alegre, para casa. Tu tem que arranjar alguma coisa para ele fazer. E aí, eu comecei essa bolsa de professor visitante. Depois que passaram o tempo, o Ian se agregou à instituição. Nessa época, nós dois, assim, nosso grupo muito jovem, a gente resolveu entrar numa nova área, que era usar aquele conhecimento de água, óleo e detergente, para pensar uma coisa esperta, para pegar segmentos de DNA, que são negativos, e fazer eles passarem na membrana celular, que também é negativo. Negativo porque negativo repele. Então, a gente pegou um surfacante positivo, colocou em bem pouquinhas quantidades. Isso diminuía a carga até zero. E, com isso, entrava na membrana. E aí, uma veterinária amiga nossa fez um experimento em células, não de verdade, mas em células desses tecidos verocells, né? E mostrou esses escurinhos aí, mostra que, realmente, a ideia que a gente teve funciona, sem matar, porque descola, normalmente, quando coloca surfacante demais, sem matar o tecido. E fez isso que a gente chamava de transfecção genética. Ou seja, a gente inverteu a carga do DNA. Eu brincava no grupo, dizia que a gente tinha inventado o modelo Roberta Cruz. Roberta Cruz era uma trans da época. A gente invertia a carga com bem pouca vestimenta. Ser chefe, eu acho que isso é uma coisa que angustia os jovens pesquisadores, implica buscar recursos incansavelmente, sempre tem que pedir N vezes mais recursos do que tu vai conseguir ganhar. Significa que tu vai ter que defender os teus alunos no sentido de achar bolsas para eles, garantir datas, estar preocupado com a infraestrutura, que eles vão ter computador, que eles vão ter, se for área experimental, reagentes, ou tempo de observação dependendo da área. Então, tu tem que estar atento com essas coisas. E, nesse momento, em que eu tinha toda essa briga institucional, e tinha todo esse campo interno ruim, o que me salvou foi aquela rede internacional que eu tinha criado durante a estadia fora. Ou seja, o fato de tu ter um nome fora te dá instrumentos para conseguir sobreviver aqui dentro. Então, quando eu já tinha um ano de contratada, eu já tinha a bolsa do CNPq. Porque esse campo te apoia quando tu entra em algumas jornadas, vamos dizer, de não ser tão aceito pela comunidade nacional naquele instante por alguma agenda política. Então, o campo internacional, ele é uma força e ele é considerado. À medida que eu fui me acomodando, e essa palavra acomodando, coloquei muitas aspas, porque eu nunca estou me acomodando, eu comecei a ver que estava na hora de eu começar com outras aventuras da lei, do fazer ciência, como eu estava fazendo, já há algum tempo. E uma oportunidade surgiu de eu organizar um evento junto com um colega Alberto Robledo, um evento internacional, o maior evento internacional da União Internacional de Físicos. E organizar eventos pode ser uma grande oportunidade para tu conhecer melhor a tua comunidade. E foi isso que eu fiz. A história é até engraçada, porque eu tinha ido passar uns meses visitando o Alberto Robledo, que é da minha área, e ajudei ele a montar. Ele disse, olha, eu vou propor para a União Internacional fazer essa conferência no México. Tu me ajuda? E eu fiz todo um levantamento da cidade, assim, nas horas vagas. Quando você está visitando, sempre sobra horas, né? E aí montei. E aí, na hora que ele foi apresentar para a IUPAP, durante o comitê, ele ficou um pouquinho inseguro de... Porque, assim, tinha sido eu a levantar os números, ele disse, Marcia, vai comigo. Quando a gente entrou na sala, o pessoal da União Internacional perguntou, mas o que é que ela está fazendo aqui? Ele disse, ela é a secretária-geral do evento. E aí, foi a coisa mais doida, porque, normalmente, a secretária-geral de um evento é do mesmo país onde o evento ocorre. Então, eu tive que visitar o México inteiro para a comunidade mexicana me aceitar, e eu me tornei secretária-geral dessa conferência, e foi, realmente, uma oportunidade, muito trabalho, mas uma oportunidade de conhecer melhor a comunidade de mecânica estatística em todos os seus níveis, em toda a sua idiosintrasia. Outra questão importante é que, para mim, sempre me incomodou aquela coisa que vem lá de trás, que é o fato de eu ser a única mulher na sala. E aqui é uma foto de Solveig, que é uma conferência internacional bem importante na área de física, onde só está Marrê e Rui na sala. Se vocês acham que isso é ah, isso é coisa do passado. Essa é a mesma conferência de 2011. Ou seja, na área de física, a gente tem um certo problema, para dizer, um grande problema, que ela é uma área dominada por homens brancos do hemisfério norte. Isso sempre foi um incômodo para mim. Reconhecendo isso, em 1999, a União Internacional de Físicos, numa assembleia geral onde não tinha nenhuma mulher, a assembleia geral é onde juntam todas as sociedades de física, eles pensaram, ah, por que que não tem mulher na física? Vamos fazer um grupo de estudos. Aliás, é isso que sociedades e academias fazem, quando não sabem uma coisa, fazem um grupo de estudo. E fizeram esse grupo de estudo de mulheres na física e selecionaram países que mandariam representações, aí os Estados Unidos tinha, mandou representação, a Índia mandou representação, só que o peculiar dessas outras representações, e o Brasil, o presidente da sociedade brasileira de física da época me convidou para fazer parte dessa representação. Quando eu vou para encontrar com essas pessoas, a gente tinha combinado de se encontrar num lobby de hotel em Washington. e todos se reconhecem, se reconhecem não porque se conhecessem, mas se reconhecem porque todos eles tinham o mesmo perfil. Era a reitora da Universidade do Egito, era uma pessoa importante da Academia Chinesa de Ciências, era a diretora do NIST, era a secretária-geral da American Physical Society, era uma presidente de um laboratório de Los Alamos, ou seja, pessoas já numa fase muito sênior de sua carreira. E o Brasil, por não reconhecer que aquele problema era importante, tinha mandado a mim que, nós estamos falando 20 anos atrás, que era uma pesquisadora não jovenzinha, mas relativamente jovem. Então, eu percebi imediatamente que eu estava num grupo que era exato com uma liga um pouquinho superior à minha experiência administrativa, e só para chamar atenção, essa é uma foto feita na frente da Casa Branca, porque uma delas trabalhava para o Clinton e a gente ganhou uma visita por toda a Casa Branca, inclusive naquela parte subterrânea, onde tem o negócio da parte militar, inclusive nova office, porque eram pessoas muito articuladas. O que eu sugeri nessa reunião? Eu sugeri que a gente não fizesse um estudo, que a gente fizesse uma revolução, porque era uma coisa que eu tinha um pouquinho mais de experiência desde o Diretas Já. E a gente montou grupos de trabalho no mundo inteiro, de Mulheres na Ciência e uma grande conferência internacional em que a gente juntou esses grupos, levantou dados e estabeleceu políticas, não só para a União Internacional, mas para cada um desses países. Esses grupos, 65 grupos existem até hoje, a cada três anos se reúnem e eles elaboram e criam políticas internacionais, só para dar um exemplo, aí o Papa passou de zero mulheres para pelo menos 30% de mulheres, já tivemos uma presidenta mulher e vamos ter na próxima eleição outra presidenta mulher. Essa aqui é a foto da conferência que a gente fez da Unesco em Paris e foi muito instrumental tivesse essas pessoas importantes, porque nós levantamos um milhão de dólares para financiar esse evento, que eu não teria conseguido, mas eu conseguia achar as pessoas, porque como eu passo, mesmo há 20 anos atrás, eu passava um dia na internet, eu conseguia achar gente para montar os títulos. O que a gente descobriu? A gente descobriu que tem pouca mulher na física. Ou seja, que entra 23%, depois diminui para 18%, quando chega no topo da carreira isso não passa de 13%. Isso me angustiou muito, e isso é verdade no mundo inteiro, aqui é para as diversas regiões do mundo, isso me angustiou muito e me angustiou mais a reação do Brasil de não reconhecer que isso era um problema naquela época. Então, aí começamos a fazer toda uma mobilização, eu, uma colega chamada Elisabajo Saitovic, começamos a colocar fogo no parqueiro, aí fazer eventos e com os eventos fazer políticas científicas. A coisa engraçada que aconteceu é que, como os outros países do Hemisfério Norte estavam muito mais preparados para mudanças na área de física e em questão de gênero, as políticas que foram desenhadas a partir desse movimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, foram impressionantes para licença maternidade, para retorno de carreira, muito, muito mais avançadas do que as políticas desenvolvidas no Brasil. Isso foi um movimento de tal impacto dentro dessas comunidades, que a Sociedade Americana de Física me concedeu uma medalha, e aqui eu não estou querendo contar da medalha por vantagem, mas porque ela é engraçada, é uma medalha por trabalhos humanitários. Ela era dada quando, assim, um americano ou um europeu ia lá para um país michuruca da América Latina ou da África para ensinar para os índios, nós, ensinar a ciência. e era a primeira vez, isso que eu falei no discurso, que uma Índia, uma pessoa lá daquele, sabe, daqueles países que eles não consideram, estava ganhando a medalha porque ela tinha feito algo que, no fundo, ajudava as gringas. Ah, então, muito, foi interessante, mas isso me deu mais força para perceber que a gente tinha que fazer mais no Brasil. Eu acho que, na vida da gente, a gente vai se acomodando, vai fazendo a pesquisa, aquela pesquisa incremental, e vai ficando confortável, e a gente ganha nome, ganha o dinheirinho, e consegue fazer e ganhá-lo. Chegou o ponto da minha vez, não, 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 quero fazer outra coisa, vou brincar de outra coisa. E aí, resolvi que eu ia mudar de técnica de trabalho, eu fazia conta analítica na mão, sim, existem pessoas que fazem conta analítica na mão, eu fazia conta analítica na mão, resolvi que ia aprender simulação, e que para fazer isso eu ia fechar meu grupo, ia para outro país por um ano, ia passar um ano fora, tipo postdoc, aprender tudo e voltar. Quando eu disse para os meus colaboradores, olha, fechei essa área, vocês continuem, tomem ela de presente, eu vou aprender outra coisa, e eu tinha 40 anos de idade, esses meus colaboradores disseram, tu é muito velha para aprender simulação, tá? Em uma semana eu já tinha o meu primeiro código e foi muito interessante fazer essa transição para aprender a simular, para responder perguntas sobre por que que a água é tão importante, que maluquices que ela faz como molécula que são interessantes e o que que eu posso fazer com essas maluquices? Então, primeiro, estudar as maluquices da água, entender as maluquices da água, a água realmente é um líquido maluco, tem mais de 70 coisas doidas, aquela paz que é diferente de todos os materiais e essa fascinação me levou a começar a trabalhar com esse líquido absolutamente maravilhoso e absolutamente interessante, mas não para entender as coisas macro, mas entender no microscópico o que que ela tem que torna ela tão especial assim, Ao mesmo tempo, a gente já tinha ganho uma força dentro do país, atraindo muito coloedas da Secretaria da Mulher, foi possível desenhar algumas políticas que foram abraçadas pelo CNPq, como os verbetes, como editais, como a gente escreveu um livro sobre as mulheres na física e principalmente a gente começou a batalhar pela licença maternidade das bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e produtividade de pesquisa. Ah, isso é uma batalha de anécia, eu fui lá pedir o CNPq disse assim, tu pede, tu faz outro evento, tu chama, tu chama a Secretaria da Mulher, tu chama as tuas colegas da área de ciências sociais e a gente foi insuflando essa área. Isso aqui é uma fotinho do meu grupo de pesquisa em 2006, o único que não, o Diopos ali é o meu companheiro não é do grupo, mas o restante é do grupo de pesquisa. Quando vai ficando velho, começa a surgir oportunidades de exercer cargos. E uma das coisas que eu tive a oportunidade foi ser membro do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq, na verdade eu me tornei coordenadora desse comitê, e como vocês veem para a foto, as coisas não estão muito bem, porque são 20 membros e só tem uma mulher na sala. Esses cargos são uma grande oportunidade para tu realizar as mudanças que tu sempre planeja, ou pelo menos plantar as sementes dessas mudanças que tu consegue pensar que podem ser importantes. Como tentar brigar de dentro do sistema por essas políticas de licença-maternidade, por exemplo. Também fui do CCT, que era um outro órgão que eu indico 30 membros, 3 mulheres. 30 membros, 3 mulheres. Cada reunião tinha que levantar a mão e dizer, olha gente, somos 30 membros, só tem 3 mulheres. Me tornei vice-presidente da União Internacional, aquela que não tinha nenhuma mulher antes. Ficamos mudando a política, inclusive do que a União financia e conseguimos fazer uma mudança na cara. Quando chegou a época do Reúne, se vocês não sabem, o Reúne foi uma grande oportunidade das universidades federais brasileiras em crescente 30%, desde que elas conseguissem em um ano implementar insanamente políticas de mudança e aumento de vacas. Então, quando eu vi que tinha essa oportunidade de crescer, da instituição crescer, eu me candidatei a diretora, me tornei diretora. Em 8 anos, nós contratamos 30 professores, nós somos 100 docentes, nós contratamos 30 novos diretores, professores em 8 anos. A gente criou cursos, a gente viu cursos que não funcionavam, a gente fechou o curso, a gente fez uma série de atividades quando a gente vê uma oportunidade e cai em cima da oportunidade, ali eu vestia de Papai Noel, porque como diretora eu tinha que coordenar o Natal, inclusive vestida de Papai Noel. Uma coisa muito importante para nós, do Instituto de Física da UZ e para mim, pessoalmente, é a divulgação científica, ou seja, falar em público, a gente tem portas abertas, a gente tem palestras e participar disso é importante, porque é devolver para quem paga o nosso salário, que é o povo, o que a gente está fazendo. O que são as coisas que foram me inspirando? Eu comecei a ver que a água, comecei a entender sobre a água e as anomalias e vi que tinha uma coisa muito louca na água, muito louca. A água anda muito rápido quando ela está em confinamentos muito pequenos. Ela faz uma fila indiana e anda assim, como se fosse um tubo dentro de outro tubo e a gente conseguiu entender uma série de modelos que a gente desenvolvia, entender o mecanismo disso, isso foi uma coisa bastante importante para o nosso grupo de pesquisa. Foi uma coisa que nos deu uma certa visibilidade, vamos dizer isso. Aqui está o grupo em 2013, nesse ano, um evento que a gente faz todos juntos. Essa visibilidade, esse, vamos dizer assim, esse achado me deu uma grande oportunidade de ganhar uma série de prêmios locais ou mesmo da revista Cláudia que podem dizer ah, um prêmio de revista é bem importante, conhece empresárias, conhece outras pessoas que vão ser diálogos importantes para abrir para a universidade. E eu ganhei nesse ano o prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres na Ciência por essa descoberta relativa à molécula de água. E aí estou numa foto eu com as minhas alunas, como se a gente trabalhasse ao ar livre, que não é verdade, mas é coisa bem L'Oreal, a la L'Oreal. Esse prêmio foi uma grande oportunidade, não só para falar de água e da importância que a água tem no planeta, mas também para falar da importância de ter mais mulheres na ciência. Isso deu um alcance bem grande, não só internacionalmente, mas também no Brasil, para a gente falar nesse tema que é um tema que era um tema menos considerado. Aqui a foto, deu chance, isso aí saiu na caras, é uma coisa assim bem cheia de glamour e aquele ali oposto que fica pendurado no aeroporto quando a gente chega em Paris, está lá, os postos no aeroporto. Então é uma coisa cheia de glamour. O que que tu faz com tudo isso? Para mim era muito claro que eu tinha que transformar isso em alguma coisa que desse visibilidade para a ciência que se faz no Brasil e para mulheres na ciência. Bem importante isso. Isso também foi um passo para entrar logo após entrar na Academia Brasileira de Ciências, onde eu tento trazer essa importância da comunicação científica com as pessoas e muito a importância da gente ter mais mulheres na ciência. E aí vem uma série de outros plenos com a CAPES e que também são que eu uso para tentar conseguir fazer essas construções. Mas talvez a coisa mais divertida que tem em fazer ciência seja a possibilidade de a gente contar para as pessoas o que a gente faz. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho em água, então todas as oportunidades que eu tenho de falar de água para mim, elas são sempre aproveitadas, mesmo quando são coisas bem difíceis. eu tive que fazer um TEDx no CERN e TEDx é um desafio, tu tem que fazer muito treino com um treinador de atores para fazer as caras e bocas que o TEDx exige o que tu faça, ou mesmo quando eu fui para Waterloo no Canadá para falar de água num dia que estava fazendo menos 20 graus, eu achei que ninguém ia aparecer e as pessoas apareceram. Então, essa requer, mas é uma paixão. Quando tu começa a falar para o público em geral, eu acho que tu começa a entender que fazer ciência é muito interessante, mas é muito necessário a gente contar para as outras pessoas, para as pessoas que nos pagam qual é a ciência que a gente está fazendo. Com o passar do tempo, começou a ficar quase moda falar de mulheres na ciência, né? E eu não gosto das coisas confortáveis. Então, eu comecei a pensar, não, tem um assunto sobre mulheres na ciência que é uma zona de desconforto. e esse assunto é assédio. Como é que eu vou fazer para falar sobre esses assédios cotidianos que a gente sofre sem ser uma coisa chata? Então, eu e minha colega Carolina Brito, a gente desenvolveu uma peça de teatro que a gente apresenta quando a gente vai em conferências juntas na nossa área. Então, a gente oferece, ó, de noite, físicos, vocês não têm nada para fazer? Venham cá assistir a nossa peça de teatro que é a história de Carlota, uma menina que queria ser cientista e conta a vida dela desde a infância até ela se tornar uma cientista de sucesso, ela passando por todos os obstáculos, a mãe, o professor, machista, o colega de sala machista, todas essas, mas de um jeito muito engraçado. E o engraçado da peça é que ela é baseada somente em eventos reais que eu e a Carolina sofremos. Então, as pessoas, às vezes, que estão na sala são as pessoas que são os personagens da peça e eles mesmos terminam rindo do comportamento deles, o que leva a uma grande reflexão sobre essa questão do assédio moral. Eu tenho feito divulgação científica e não tenho medo, tá? Eu já propagando até para o laboratório, porque eu acho que é importante a gente pôr a cara de cientista como uma pessoa normal. Mesmo com o passar do tempo, em que muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que depois de uma certidade de cientista não pode segurar a bandeira, eu discordo disso, eu acho que a gente se manifestar, a gente dizer que é importante mais dinheiro para ciência, que a gente precisa de um país democrático, não tem idade. Então, a gente tem também trabalhado, aquele mesmo dilema entre fazer política, fazer ciência e se divertir, ele acompanha todos os dias da minha vida. O que eu penso em fazer com o resto dos meus anos ativos como cientistas, nota, esse ano eu fiz 60 anos, que significa que eu A, sou grupo de risco, B, eu tenho mais 15 anos antes da expulsória. Então, eu tenho que fazer algumas opções programadas do que eu pretendo olhar. E um dos problemas que estão na minha lista de coisas que eu estou fazendo e que pretendo acabar é o desenvolvimento de uma membrana de dessalinização da água, limpeza de água com o uso de nanotecnologia. a gente já tem simulações que mostram que um certo material chamado de sopeito de molipidene é o mais eficiente e depois de fazer as simulações eu tenho um aluno que pretende seguir fazendo isso ao vivo, na prática e não só na teoria que é a coisa que me alimenta. Uma outra área que eu pretendo resolver é uma outra ideia que o nosso grupo tem de desenvolver captadores de vapor da água a partir de nano e não são nanotubos aí a simulação é de um nanotubo mas o que a gente está desenvolvendo são florestas de nanocones computacionais no momento para fazer alguma coisa que esse besouro faz no deserto da Namíbia que é transformar vapor de água em água potável. Ao mesmo tempo eu estou entrando com muita paixão em tentar fazer ligações desse feminismo que esse é um curso que a gente desenvolveu aqui na URGS Feminismos Algumas Verdades Inconvenientes disponível a todos e todas na plataforma Lumina da URGS fazer essa ponte com os países africanos e árabes onde a situação da mulher ainda pior e esse ano na Academia Brasileira de Ciência desenvolvemos um evento e eu tenho participado de uma série de diálogos e eventos em que trazem a África e o mundo árabe como a fronteira para a gente falar mais sobre o poder das mulheres na ciência e atacar ferrenhamente a questão do assédio nós fizemos um questionário aqui na URGS em que a gente detectou que o assédio moral ele é encontrado em 50% das pessoas que responderam o questionário isso é muito sério e nós pretendemos desenvolver uma metodologia para conseguir atacar isso dentro das instituições para aqueles para aqueles que pensam que existe igualdade no mundo acadêmico isso não é verdade esse gráfico que reuniu 8 milhões de dados e foi feita a tese de doutorado de uma das minhas estudantes mostra em azul o percentual de mulheres ao longo da carreira em vermelho dos homens e mostra claramente que quanto mais político é o cargo menos as mulheres estão porque elas não são dentro das redes políticas desse país mesmo quando o cargo ele é de comitês de CAP e CNPQ isso tem um forte caráter político e as mulheres não estão conseguindo bloquear isso passar esse bloqueio e a gente pretende trabalhar para isso começar a acontecer aqui só para resumir algumas ideias a gente quer trabalhar para conseguir códigos de ética para dentro das nossas universidades é ridículo mas as universidades tem código para ficar bichinho mas não tem código para tratar alunos de mestrado doutorado mesmo da intercalação entre as pessoas eu atuo politicamente dentro da universidade e politicamente dentro da diretoria da academia brasileira de ciências não tenho medo dessa palavra pretendo entre esse ano para atuar pretendo também atuar da mesma maneira muito em off algumas pessoas que indicaram meu nome para atuar me perguntaram Marcia a gente deve mencionar a tua atuação política eu digo sim porque tu tens que ser honesta a pessoa quando me permite entrar no lugar ela tem que ter consciência do abacaxi que ela está comprando aqui só para resumir uma foto no centro do meu grupo de pesquisa em física em volta do pessoal que trabalha na área gênero e de política científica eles se conversam é um grupo muito montessoriano eu não tenho condições de tocar a pesquisa individual de cada um deles então a gente trabalha numa coesão em que ninguém solta a mão de ninguém mas eu não poderia terminar sem dizer que sei que muitos estão tristes que tem menos dinheiro tem menos isso que tristeza que dificuldade que vida e o Brasil já foi pior porque a gente já tinha uma ditadura em que as pessoas sumiam o Brasil já foi pior porque já passei por momentos que tinha menos dinheiro ainda que tem agora para fazer pesquisa e não ficar triste não adianta nada não resolve então eu tenho como lema da minha vida luto para mim é verbo obrigada muito obrigada Márcia pela essa exposição inspiradora a gente vai agora abrir para perguntas usem a função levantar a mão do zoom por favor quem gostaria de fazer a primeira pergunta tem uma mão Lorena Fleury Olá boa tarde a todas vocês me ouvem sim então muito obrigada agradeço muito pelo evento pela organização dessa possibilidade de mentoria especialmente por poder ouvir a Márcia Márcia eu sou sua colega na URGS do departamento de sociologia e fiquei muito feliz sempre eu vou buscando ocasiões para te ouvir para a gente estar próxima e fiquei muito feliz de ouvir aqui hoje sua trajetória de uma forma um pouco mais completa do que das outras vezes eu já tinha tido oportunidade e é uma trajetória completamente inspiradora e impressionante em vários aspectos então acho que é excelente para essa proposta dessa atividade mas tem uma questão que para mim fica muito pendente o tempo todo e desculpa se é um pouco até sincera demais compartilhar isso contigo que é a questão de como é uma capacidade de trabalho gigantesca e muito inspiradora mas a minha questão que hoje a partir das minhas questões me pega muito é como conciliar isso com as outras esferas da vida então se você puder falar um pouco é aquela famosa questão do balanço carreira e as outras esferas da vida eu não gosto quando fala carreira e vida porque é claro que carreira é parte importante fundamental da nossa vida mas enfim as outras demandas familiares e só para te situar um pouco eu estou num momento eu sou professora aqui do departamento de sociologia tenho alguns passos não assim estou começando então o tempo todo essa cobrança não apenas externa mas de mim mesma sobre como equilibrar e se a sensação de estar sempre sacrificando alguma das partes então se você puder compartilhar um pouco sobre isso eu te agradeço muito obrigada primeiro assim olhando para mim eu sou uma mulher sem filhos então assim um pedação do que você está falando eu nunca tive que fazer tá e sou consciente disso então assim eu eu luto também para que a gente na distribuição de tarefas dentro das nossas atividades cotidianas dos departamentos consigamos fazer com que as pessoas que têm filhos e particularmente as mulheres recebam certas cargas burocráticas atenuadas tá é importante isso porque a gente não quer assim eu não acho que é justo a gente sacrificar a vida familiar em prol da carreira isso não é justo não é equilibrado não funciona tá na minha vida na minha vida particular o que eu tive que sempre equilibrar é relacionamento meus sobrinhos meus pais agora que são velhos eu tenho que fazer um certo equilíbrio dessas coisas mas ele é infinitamente menor do que uma mulher eu digo assim a minha vida é a vida de um homem casado com um filho normal porque um homem normal casado vai a mulher que vai cuidar como mostram muito bem os dados da Fernanda Staniskovski do Parenting Science que mostra essa distinção então porque eu tenho tanta consciência disso é que eu compreendo que esse tempo vamos dizer assim esse tempo extra que eu tenho eu posso dar o luxo de usar ele pra brigar por questões de gênero eu não acho que todo mundo tem que fazer todas essas 50 mil coisas que eu tô mostrando aqui porque porque as pessoas têm outros aspectos da vida que comem um tempão então as pessoas têm que conseguir de algum jeito equilibrar essas duas coisas e nós precisamos como instituições desenhar medidas compensatórias que é uma das brigas do Rio Forchê eu sou membro do Rio Forchê da URGS e nós estamos brigando e é briga porque as pessoas não querem que tenha medidas compensatórias o que eu chamo de medidas compensatórias eu acho inaceitável uma pessoa com um filho pequeno dar aula à noite eu acho que a carga didática de quem recém teve filho tem que ser mais baixa pais e mães porque eles têm que conviver com esse serzinho é importante e saudável sempre que eu administrei a quem era da secretaria e tinha filho pequeno tinha redução de hora de trabalho dava menos coisa pra essa pessoa fazer por quê? porque é impossível pra uma pessoa que cuida de uma criança e chama na creche porque a criança tá doente e a pessoa continuar trabalhando é ineficiente então assim brigar por essas medidas que tornam possível tu fazer a pesquisa diminui um pouquinho nas aulas porque a aula no fundo qualquer um pode fazer a tua pesquisa é muito tu a aula pode ser uma coisa mais dividida entre os outros que não estão naquele momento então assim essa construção é uma construção importante como diretora eu conseguia fazer melhor do que agora que eu não sou diretora do instituto mas agora eu tô nessa briga porque eu acho muito importante a gente desenvolver departamento a departamento dessa questão e vamos parar e internalizar dizendo a culpa é minha a culpa não é tua quando tu não consegue fazer a sociedade é uma questão de estado as pessoas terem filhos e nós precisamos trazer essa discussão pro global tá pra ser compartilhada entre todos os colegas e todos porque normalmente o que os colegas homens vão dizer ela tem que ser compartilhada entre as colegas mulheres não eu vou agora entendeu não institucionalmente a gente vai ter que desenhar essas políticas e fazer o possível outra coisa a gente precisa quando a gente distribui dinheiro pras pesquisas levar em conta diferente se uma pessoa teve filho recente ou não teve filho recente isso é política e isso é uma demanda que tá no CNPQ construída a partir do primeiro evento do Parenting Science onde eu tava presente é uma demanda que eu tenho cobrado da Adriana que é diretora do CNPQ e da Zairia Turc que também é diretora do CNPQ de assim outro também a construção dessas políticas vamos continuar brigando digo assim todas as políticas que a gente conseguiu suceder foram anos de briga e a gente vai ter que continuar tendo anos de briga pra que quando as pessoas sejam avaliadas a gente leve em conta onde que elas estão na vida delas isso tudo é trabalho que a gente precisa fazer e continuar brigando por isso mas sou otimista já vejo universidades que na divisão na distribuição de bolsas de iniciação científica estão levando isso em conta vamos construindo que a gente vai chegar a ter uma política que infelizmente provavelmente não vai te ajudar neste momento mas que na construção a gente consiga avançar e fazer uma transformação Obrigada passamos a palavra agora pra Iraima Olá boa tarde a todas e todos obrigada a Márcia foi uma inspiração te escutar e aí sobre inspiração que eu gostaria de falar sou a Iraima da UFRJ que eu acho que a gente sofre que eu estou falando como mulher acho que é uma questão que eu gostaria de discutir principalmente quando nós vamos alcançar ou assumir cargos de liderança na academia é a síndrome do impostor que eu acho que muitas de nós e eu sinto isso que mesmo quando a gente consegue um cargo uma posição que a gente estava almejando que a gente batalhou muito eu acho que chega lá e fala por que que eu será que eu sou qualificada o suficiente por que que eu estou e isso claro que permeia eu entendo o fato da gente não ter tantos exemplos de mulheres em cargos de liderança então a gente parece que você está no lugar errado eu estou na hora errada no lugar errado no carro errado então se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso pra gente não é culpa da gente que a gente é assim é educação tem estudos que mostram que já aos sete anos de idade meninos e meninas acham que inteligente é homem não mulher por que porque a gente nunca chama menina de inteligente a gente diz esforçada a gente diz boazinha faz tudo certinho a gente não fala inteligente na sociedade o poder é relacionado com a inteligência então precisamos nós a partir de agora uma promessa entre nós vamos chamar as meninas e meninos de inteligência quando chega na faculdade tem um estudo maravilhoso feito com mil estudantes da disciplina de física 1 que mostram que as meninas que tiraram A conceito máximo A elas acham que entenderam tanto da matéria quanto os meninos que tiraram B acham que entenderam da matéria então assim tem uma baixa autoestima que vai diminuindo assim ao longo do curso porque vão dizendo pra gente que não é pra gente estar ali que não é nosso lugar quem é tu pra estar ali tá então a gente precisa reagir a isso não é muito fácil quando o meio em volta quando tu assume um cargo desses te interrompe não pergunto pra ti como fazer as coisas pergunto por segundo em comando se for um homem quando fazem toda essa essa vamos dizer assim essa listinha tá de procedimentos machistas até tu começa mas por que que eu tô aqui se ninguém me pergunta tem que te ancorar e um jeito de te ancorar é não fazer isso sozinha então assim toda vez que uma mulher assume um cargo de liderança de alguma coisa eu vou lá dar força nossa brilhante quem tá ganhando da instituição toda vez que tem uma reunião e alguém vem e tira essa mulher da posição dela as outras mulheres na sala tem que dizer não querida força deixa ela terminar ela é que manda aqui entendeu então assim se a gente se ajudar se a gente ouvir mais das amigas como a gente é inteligente dos amigos que estão invulidos no HeForShe a gente vai conseguir o problema é que a gente chega naquele cargo sozinha e as pessoas tem até medo de dar força pra gente e a gente vem com toda essa formação de impostora desde que a gente é criança então tem que temos que ser resilientes mas temos que ser resilientes com a rede em volta então sugiro fortemente constantemente os afiliados se elogiarem são inteligentes são brilhantes que trabalham legal mas que entendeu isso ajuda a gente a achar que tá no lugar certo agora o Leonardo Leonardo Avila ah desculpa você não quer falar não quer fazer uma pergunta não é eu tô falando só que não sabe tá saindo tá saindo agora sim ah tá saindo desculpa tava não sei porque não tava boa tarde pra todos e todas boa tarde professora Márcia muito obrigado pela palestra inspiradora obrigado aos organizadores do evento também eu tenho uma perguntinha que dividida em três partezinhas na verdade eu gostaria com essa experiência toda que a senhora tem né em vários níveis da própria ciência dar uma dica pra uma aluna de graduação que gosta de ciência uma dica pra um leigo pra entender ciência e uma dica pra um político brasileiro atual pra entender ciência pra gostar de ciência pra apoiar ciência tá pra menina eu vou mostrar pra ela um experimento tava no celular da secretária da pós-graduação que um dia tirando água da geladeira a água tinha sido super congelada ela congela fica líquida abaixo da temperatura ela colocou uma pedra de gelo no copo e quando despediu aquela água líquida a água foi solidificando de baixo pra cima isso é um estado meio atestável é mágico e é só a gente vai ver isso acontecendo com a água e assim vendo aquele gelo crescendo de volume e imediatamente essa secretária saiu correndo pra me mostrar e queria entender essa paixão de entender de poder contar pras pessoas é um cientista que faz então essa jovem tem que ir atrás desse sonho porque a descoberta científica é um orgasmo gente e é isso que eu quero ter todos os dias da minha vida um orgasmo quando eu vou pro leigo depende da idade do leigo se é uma pessoa assim que nem eu que não cozinha mais na primeira fervura eu vou dizer assim quantos remédios tu toma por dia e a pessoa vai dizer x quem é que te deu esses remédios quem é que inventou esses remédios quem criou esses remédios ah não sei paciência quantos anos tu tem a pessoa vai dizer ah 50 60 anos pois é na idade média eu teria vivido até os 30 foi o boom de ciência que te permitiu estar vivo se tu não é grato por isso eu sou e eu quero que isso continue existindo porque eu quero ir aos 90 não aos 80 como é média de vida agora da Europa quero 90 quando tu vai chegando aos 60 tu já tá com aquela expectativa então ciência é que te dá isso tu não quer isso ah então tem que apoiar a ciência e pra um político eu vou dizer ciência gera desenvolvimento se ele não acreditar eu vou mostrar os videozinhos que a academia brasileira de ciências tem contando a vida de Johanna Dobenheimer uma pesquisadora uma pesquisadora que terminou assim tão não rica quanto a gente mas que trabalhava pro Brasil e descobriu um jeito da gente plantar soja e dar certo aqui no Brasil e hoje a gente é o segundo produtor de soja do mundo com o que? com ciência ciência é feita onde? no Brasil então pague isso porque vai virar dinheiro pra nosso país se a gente tiver uma educação é isso muito obrigado professora fantástico agora a Raquel Márcia muito obrigada pela palestra foi excelente eu queria colocar uma pergunta que assim é minha mas eu acho que é de outras colegas também que já conversamos sobre isso a gente às vezes passa por uma dificuldade que eu não sei se é só das mulheres talvez os homens também que é de estar entre duas gerações então por um lado a gente tem que se destacar e mostrar tentar ser protagonista junto aos nossos colegas sêniors e por outro lado a gente também passa muitos desafios com os nossos alunos que muitas vezes também não nos respeitam talvez porque somos mais jovens ou porque somos mulheres não sei mas já passei por alguns problemas com alunos de realmente não respeitar a hierarquia que existe não querer fazer os experimentos que a gente sugere muitas vezes querer mudar de orientador no fim do projeto e levar o projeto então assim a gente fica assim meio que nessa luta entre gerações será que você tem algum caso sobre isso e dicas pra gente como conseguir ter essa liderança com relação aos nossos alunos sem por isso ser grosseiro e tudo mais mas como é que a gente faz isso? Assim essa geração meio sanduíche e principalmente agora porque antigamente não era assim vocês entendem que o preço de tu não viver mais na pirâmide que era a minha geração vivia na pirâmide todo mundo te respeitava porque o chefão mandava os outros te respeitar só que tu não tinha direito de escolher nem o projeto que tu ia fazer mesmo tu sendo um pesquisador independente então assim aquela pirâmide ela era confortável porque todo mundo te respeitava porque o chefe mandava respeitar quando tu te torna independente tu tá naquela faixa etária intermediária tu tens um problema embora não seja a minha geração a minha geração era diferente como eu fiz essa opção de sair da zona de conforto e começar um grupo quando todo mundo e hoje não foi vou dizer assim eu ainda escreverei histórias sobre isso foi complexo institucionalmente fazer isso também os estudantes eles não enxergavam como uma liderança porque eu não tinha idade da liderança e eu acho que o que é a construção que pelo menos funcionou pra mim foi o fato de ao pegar junto com eles deixar muito claro o que que o conhecimento a mais o olhar de quem tá vendo um pouco mais adiante torna o projeto mais fácil as pessoas perceberem isso porque essa é a mesma dificuldade que o cidadão comum tem hoje e não reconhecer o mérito da ciência é porque ele acha que a gente não tá fazendo nada mais que obrigação tá então assim deixar claro olha aqui esse aqui é o projeto mas nota tu não teria percebido isso deixa eu te dizer alguma coisa que tu tá fazendo que não tá bem porque vai ir por um caminho ruim tu vai perder um monte de horas no meu caso em particular a gente não perde só horas a gente perde horas computacionais que estão competindo com outras pessoas que querem horas computacionais mas tu tá perdendo a pessoa vai ganhando respeito que nota que tu fez com que o projeto andasse pelo teu conhecimento mas sempre vai acontecer que as pessoas vão te abandonar ao longo do caminho sinto muito a orientação é parecido com os 200 casamentos que eu já tive chega um momento que tu fez o melhor mas mesmo assim te dão um pontapé na bunda então tenta vamos dizer assim acompanhar eles e mostrar claramente o que que tu pode dar de diferente que essa outra pessoa não pode dar e desde o começo deixa claro esse é o projeto que eu tô te dando sobre mim orientação não sei no teu programa de pós-graduação mas no meu programa de pós-graduação é o orientador que é dono do projeto não estudante tá então deixa bem quando começa a relação já diz assim olha esse aqui é um projeto que eu te dou é meu projeto de pesquisa nós vamos trabalhar junto neles tá deixa claras as regras do jogo que a pessoa aí não vai inventar mudanças de nunca vir isso de levar o projeto de pesquisa pode trocar de orientador mas não gente é como se num relacionamento a pessoa se separasse de ti e quisesse levar toda a mobília da tua casa hã? hã? né obrigado muito obrigado agora o Carlo Carlo Oliveira boa tarde estão me ouvindo? sim bom primeiramente eu gostaria de parabenizar a professora Márcia mesmo nós aqui que já estamos nos nossos 40 anos quando a gente vê ouve essa história e vê você falando é um momento de inspiração pra gente e como a gente tá falando de liderança científica eu fico pensando que estamos sempre no laboratório fazendo pesquisa e falando com nossos alunos colegas na universidade e a gente sempre entende que o nosso trabalho tem a ver com a nossa experiência e a nossa prática e eu fico pensando que no Brasil assim como todas as áreas a área política precisaria ter pessoas com a experiência com a prática pra poder defender a ciência e pra entender o quanto ela é importante para o país e eu fico pensando se não necessariamente se você teria interesse eu fico pensando pessoas como você em Brasília sensibilizando a todos seria transformador temos aqui 45 minutos uma hora com você e já ficamos inspirados então eu fico pensando como que a minha pergunta é como que seria possível levar mais pesquisadores mais pessoas para representar o Brasil seu desenvolvimento em Brasília através de cientistas pessoas como você que numa fala transformam o ambiente e torna o ambiente muito mais produtivo mais feliz e o Brasil teria muito mais desenvolvimento em todos os aspectos eu penso sempre que a experiência ela é transformadora a prática e não muitas vezes esses políticos eles não tem essa formação a sensibilidade que um pesquisador teria para defender a ciência o conhecimento e a transformação a partir dele e aí minha pergunta é como que seria possível a gente incrementar a política brasileira com presença de cientistas naquele ambiente boa tarde a todos e parabéns a comissão organizadora por esse momento eu agradeço obrigado em uma escala muito pequena já se faz isso hoje através da academia brasileira de ciências da SPPC de vários cientistas que tentam influenciar os políticos em Brasília mas como é que isso é feito mundialmente essa pergunta que a gente tem que fazer como é que o mundo resolve essa questão da interface entre ciência e política existem assessores pessoas que fazem a palavra internacional é horrível mas chama-se lobista em que as sociedades como American Physica Society ela contrata um cientista que já não quer estar no laboratório para fazer essa interface com o Congresso americano e com isso garante o financiamento essa construção ainda não existe no Brasil muita gente discute até se a SPPC tem uma pessoa que mais ou menos faz isso mas sim nós precisamos organizar isso mas profissionalmente de ter pessoas que façam essa interface que atualmente a gente faz só com a boa vontade o esforço de pessoas maravilhosas como Helena Nader como o Luiz Davidovich como o Ildeu pessoas que usam do seu tempo para fazer isso mas com certeza precisamos construir essa estrutura de interface profissionalizando essa estrutura para a gente poder ter esse diálogo melhor Pedro Soares Pedro está mudo agora sim professora Márcia parabéns você teve uma excelente inspiração na nossa tarde de sexta-feira que antecipa um feriado de destinados que vamos ficar em casa confinados por conta da covid talvez mas enfim parabenizo aí não só sua carreira mas a luta pela inclusão de mais mulheres na ciência e assim vale para todas as outras pessoas que não são representadas na ciência negros enfim pessoas pobres que também que também não têm acesso a uma ciência porque as escolas públicas também não oferecem enfim eu acho que sua luta é uma luta de todos não é só a luta de inclusão de mulheres e minha pergunta vai muito no nosso anterior entrevistador vamos dizer assim no nosso que me antecedeu eu acho professora que nós temos realmente uma subrepresentação em Brasília eu fui membro afiliado da ABC de 2014 a 2018 e o que eu vejo é que as cartas da ABC os manifestos tem muita pouca tem muita pouca representatividade junto ao congresso eu não sei nem se chega essas cartas lá se alguém lê essas cartas então eu acho que se manifestar na forma de cartas é pouco produtivo eu acho que o cientista tem que ter uma ação mais prática e eu até defendi com alguns membros da sociedade no caso da SB da sociedade brasileira de farmacologia e terapêutica da SBF que eu faço parte por que que a sociedade não lançam candidatos cientistas porque não tem uma bancada de cientistas tem a bancada da bala tem a bancada do boi tem a bancada de não sei o que enfim eu acho difícil nesse mundo tão negacionista a gente não ter alguém da ciência representando de fato os interesses da ciência porque como você bem falou a gente tem que fazer um lobby um lobby de ciência e esse lobby de ciência tem que ser com cientistas políticos não só com cientistas fazendo política mas talvez cientistas sendo políticos eu me pergunto exatamente por que a ABC não lança um candidato por que as sociedades não lançam candidatos cientistas eu entendo eu entendo que a gente não deve tomar lado por conta de que ninguém sabe que político vai assumir que presidente enfim mas eu acho que em algum momento a gente tem que tomar lado sim e o lado é defender a ciência eu queria que você pudesse fazer uma reflexão diante exatamente da sua experiência política dessa atuação não só na forma de cartas e manifestos mas na ação mais prática mais incisiva parabéns mais uma vez professora obrigada na verdade a ABC e a SPPC elas têm atuado um pouco mais do que cartas estão indo ao congresso conversando com pessoas chaves têm convidado candidatos à presidência para vir conversar na academia o problema e assim eu sou totalmente favorável a gente um passo além e esse passo além é principalmente nas sociedades científicas porque as sociedades científicas tem um fluxo de caixa muito mais independizado elas vivem por exemplo a SBF da qual eu sou sócia não vive de dinheiro do governo não precisa do dinheiro do governo ela vive de um seguro de saúde que ela tem então ela é independente sociedades como a SBF poderiam manter um escritório de representação vou chamar ao invés de chamar de lobby que eu vou falar da feia vou chamar de um escritório de representação que pudesse atuar continuamente de maneira transversal entre os deputados por que que eu acho que é inviável a gente construir neste momento candidaturas de representação de ciência primeiro porque não existe esse tipo de representação em outros países do mundo então eu acho que seria mais uma jabuticaba se a gente inventasse mas em segundo lugar porque ciência embora tenha extrema credibilidade ou seja as pessoas dizem dizem confiar na ciência elas não respeitam autoridade do conhecimento que é distinto uma coisa é tu usar a ciência de uma maneira escravocrata que é que nem a nossa população usa a ciência vem para resolver o meu problema do que tu obedecer o que a ciência diz então assim antes de a gente para fazer essa construção do que eu chamo autoridade do conhecimento a gente vai ter que trabalhar muito na população então se hoje a gente tivesse um candidato ou uma candidata cientista não conseguiria se eleger porque só teria o voto da academia e sinto muito informar é desse tamanho a academia e olhe lá se teria o voto da academia porque a academia é toda dividida ainda por cima então sim precisamos fazer um trabalho muito de base deixa eu só dar um exemplo se hoje um presidente americano como ele tentou diminuir o orçamento de ciência e tecnologia ou fechar a NASA o congresso não vai deixar e o congresso não vai deixar não porque o congresso americano seja brilhante mas porque ele sabe que a NASA é emblemático para a população daquele país se hoje um presidente quiser fechar uma organização um instituto de pesquisa brasileiro como está tentando fazer através de uma certa comissão que está rodando por aí ele vai conseguir fazer porque a população não tem essa imagem de autoridade dentro desses institutos é nosso trabalho fazer essa construção da autoridade do conhecimento como é que a gente faz isso a gente faz isso falando com a população a gente faz isso influindo no sistema educacional a gente faz isso com isso que eu penso de ser um escritório de lobby que atua junto com o congresso sem estar preso a nenhum partido porque o problema de se eleger é que tu tem que estar preso a nenhum partido tem que fazer uma construção assim eu ainda acho que o escritório de representação da ciência em Brasília tempo integral com pessoas super qualificadas exemplos e articuladas seria fundamental nesse momento não é inviável existem pessoas qualificadas dispostas a fazer isso a gente só precisa de uma ação da sociedade científica nesse sentido Obrigada gente a gente só pode ficar mais 5 minutos temos ainda 6 perguntas vamos tentar ser rápido Daniel posso dizer que eu tenho feito as 6 perguntas eu termino porque eu tenho que sair para a palestra então Daniel Martins de Souza Oi estou aqui está ouvindo? sim Oi Marcia obrigado pela palestra não é a primeira que eu vejo mas muito bacana mais uma vez você meio que já falou isso paralelamente em algumas respostas mas eu queria ouvir de você um pouco como se manter motivado como cientista porque uma palestra como a sua é inspiradora a inspiração é ótimo para se manter motivado mas no dia a dia basicamente nós temos diversos desafios laterais do ponto de vista estrutural passando um pouco por isso da parte política que nos falta financiamento o medo do CNPq não mais existia falta de bolsas da Capes e assim em todos os lugares a gente fica cercado de coisas laterais que eventualmente a solução só viria quando mudanças estruturais como você acabou de citar na educação vão acontecer então não são coisas fáceis de resolver e isso às vezes desmotiva um pouco se você pudesse falar um pouquinho para a gente acho que suas palavras vão ser mais motivadoras para nós agora o Luiz Gustavo se puder ser breve na pergunta vou ser muito breve Márcia prazer falar com você de novo é o seguinte eu estou na idade em que você deu aquela reviravolta na sua carreira e principalmente quem é muito ativo tem muita coisa que está em andamento né e eu e eu tenho 44 anos também me parece que é o mesmo caso eu queria que você faça um pouquinho como é que você administrou essa reviravolta de mudar de tema e mudar tudo com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo obrigado abraço e parabéns agora o Marcelo Terra Cunha saudações a todas e todos e parabéns demais a Márcia e a organização mas eu queria voltar um pouquinho numa das coisas que você contou que fez que eu achei genial que é o uso do teatro como forma de trazer todo o problema teatral que a gente tem no nosso dia a dia todos os problemas de assédio e outros problemas de relacionamento e aí eu queria saber um pouquinho se você já tinha experiência prévia ou se foi essa coisa espontânea e como é que a gente pode assistir um pouco da peça com as quais são a turnê mundial vai continuar por onde e assim por diante agora o Pierre a última pergunta Pierre está mudo Oi estão me ouvindo agora? Agora sim Boa tarde a todos um prazer estar aqui obrigado pela palestra Márcia sabe que o mundo nosso acadêmico o mundo da academia é muito competitivo ele chega até a ser relativamente violento em termos de argumentos dizem inclusive que a estrutura social que mais se assemelha à academia é o tráfico de drogas eu já li um estudo sobre isso quer dizer então dois aspectos então se você virar um barão uma baronesa da ciência será que você tem que ser tão violento tem que ser tão violento assim eu estou particularmente preocupado agora com o impacto na pandemia que eu acho que vai recrudecer essa questão do gênero então a minha pergunta é se será que gentileza não gera gentileza a gente tem que ser violento será que a gente precisa ser violento assim o nosso mundo não precisa ser tão violento vai lá Márcia tá primeiro vou começar violência não não precisa ser violento tem estudo na McKinsey que mostra que empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro dinheiro então e que ciência com mais diversidade gera inovação disruptiva artigo desse ano e por que que gera porque a gente traz a delicadeza para o centro da sala nós vamos ter uma briga depois dessa pandemia e eu vou estar nessa luta para ter medidas compensatórias para a gente evitar que quem tomou mais conta de gente na pandemia seja mais afetado ah então essa briga eu vou estar e eu acho que tem que ter delicadeza eu estou num momento da minha vida que até vocês podiam pensar que eu sou uma baronesa mas sou uma baronesa com humor então é isso que tem sido a resposta quando me dão uma cacetada eu faço uma brincadeira ah e normalmente de natureza sexual que é para deixar outra pessoa mais desconcertada ainda com a loucura que é a minha cabeça ah o que que me motiva é quando eu estou bem estressada por exemplo depois de reunião de conselho universitário eu saio muito estressada ah porque eu vejo que não há solução eu sento leio um artigo tento entender o artigo difícil e quando eu entendo meus alunos já sabem que eu faço assim ganhei porque assim quando a gente entende eu acho que tem endorfina não sou neurocientista mas eu acho que quando tu entende um negócio que é difícil tu fica feliz eu vivo para essa felicidade as outras coisas a gente vai construindo em paralelo sobre teatro não nunca fiz aula de teatro mas como criança toda criança eu brincava de cantar de pular de exercitar o corpo e quando eu tive que fazer uma apresentação sobre mulheres na ciência num bar em um bar não tem data show eu vi que eu ia fazer um teatro e aí a colega gostou da ideia e nós começamos essa construção que vocês podem assistir também na plataforma Lume nós filmamos isso pensa assim que é pouco pro é bem pro a gente filmou com fundo verde que tem edições que é o título é a história a história de Carlota ou a ciência como ela é e fiquem esperando que nós estamos lançando um novo produto sobre um outro formato que eu não posso divulgar porque é uma coisa financiada pela Serra Pinheira também com a história de Carlota e eu esqueci uma pergunta foi mudar os 44 anos como é que tu faz sinto muito tu tem que fechar tudo é como relacionamento vai vir uma pessoa com vários relacionamentos nas costas toda vez que eu termino um relacionamento eu jogo fora tudo que a pessoa me deu anterior não carrego nada então pra começar um assunto novo fecha tudo não deixa nada em andamento porque senão se não te desliga eu fechei tudo terminei até o último aluno e aí tirei um ano fora de pós-doc só pensando só aprendendo que nem uma esponja e trouxe tudo por vazio de volta e é isso e lamento mas eu tenho que sair que eu já estou três minutos atrasada com o meu novo EP obrigada muito obrigada Márcia e aí